Casos de aumento abusivo nos preços dos combustíveis, os postos de Porto Alegre já foram identificados pelo PROCON e alguns estabelecimentos já foram chamados para dar explicações. É, enquanto isso, os consumidores tentam se adaptar à nova realidade. Com o aumento do ICMS para os combustíveis no Rio Grande do Sul, está todo mundo fazendo as contas. Deu muito, muito acima do que eu estava esperando. Antes, com R$ 115,00 eu consegui encher o tanque agora. Quanto deu hoje? R$ 148,00. Eu acho que a maioria da população tem que usar mais o transporte coletivo para poder amenizar a situação que está difícil. Muitos já buscam alternativas. De R$ 0,80 de diferença por litro. Para mim, a gente abastece moto sempre uma aditivada, uma gasolina um pouquinho menor, deu bastante diferença. O que vai fazer para absorver esse aumento aí? É, a gente... você arruma, de repente, um trabalho fora, faz alguma coisinha extra, né? Para juntar um pouco mais. Agora é isso, é andar de ônibus, então? É andar de ônibus, não tem muita escolha. A maioria dos consumidores acha que está pagando demais pelo combustível. Uma questão é ter que indexar, isso tem. A outra é uma indexação incorreta que vai penalizar os trabalhadores, os consumidores. Isso é inadmissível. Segundo o levantamento do PROCON de Porto Alegre, o preço médio da gasolina comum era de R$ 2,967 em janeiro do ano passado. Em dezembro, já estava R$ 3,602, uma variação de 21,4%. Nos primeiros dias de janeiro desse ano, os preços praticados variam entre R$ 3,679 e R$ 3,999. O PROCON ainda não fez a média de preços, mas já alerta para aumentos acima da alíquota do ICMS. O aumento de ICMS de 25% para 30% é válido somente para a gasolina e para o álcool veicular. Mas o PROCON também registrou aumentos lineares nos demais combustíveis, como o diesel e o GNV, por exemplo. Dos 30 estabelecimentos fiscalizados, 11 foram notificados e vão ter que se explicar ao PROCON. Qualquer fornecedor quer aumentar os seus preços exatamente no mesmo patamar do aumento que foi feito para a gasolina e para o etanol, isso passa uma ideia ao PROCON de que, na realidade, eles estão querendo enganar o consumidor na medida em que estabelece um aumento linear para todos, passando a ideia ao cidadão de que aquilo ali nada mais é do que um repasse do aumento da alíquota, quando nós sabemos que não é verdade. O diretor do PROCON explica que a aplicação da multa por eventuais abusos não garante a redução de preços.